a esclerose múltipla. Essa é a doença autoimune que mais atinge jovens adultos em todo o mundo. E a gente tem agora com a Isabela Correia mais informações sobre o assunto e até, né, pra nesse mês de agosto, então, ajudar-nos aí a refletir com informações. Oi, Isabela! Oi, Sabrina! Uma boa tarde pra você e a todos que acompanham a gente aqui no nosso Balanço Geral. Pois é, o mês de agosto é um mês de atenção a várias campanhas especiais voltadas à saúde. E uma delas, então, é o agosto laranja de atenção à esclerose múltipla. E pra saber bem certinho um pouco mais sobre essa doença, os tratamentos, o que pode ser feito, eu converso agora, então, com a doutora Laura. Doutora, uma boa tarde pra você e fala pra gente, por gentileza, o que é a esclerose múltipla que nos últimos anos acabou se tornando um pouco mais popular com alguns famosos falando sobre ela. Boa tarde, então. A esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune, ou seja, o corpo, ataca ele mesmo, né? E uma doença que ataca o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro, a medula. E esses ataques que a gente chama são ataques de inflamações, né? Então, o corpo mesmo vai fazendo inflamações nessas áreas do cérebro ou da medula e isso vai trazer alguns sintomas que o paciente vai sentir de acordo com a região que fizer essa inflamação. Doutora, então, quais são os sintomas que as pessoas que, de repente, estão nos acompanhando precisam estar atentas pra ver realmente se é necessário buscar um atendimento especializado com o neurologista? Então, a esclerose múltipla afeta muito mais pessoas jovens, né? Diferente do que a gente pensa, que a esclerose acredita que seja uma doença de pessoal e uma população de mais idade. Mas não, ela acomete muito mais jovens. E quais seriam esses sintomas, principalmente nessa população jovens, né? São formigamentos que começam, às vezes, numa mão, vai evoluindo pro braço, dura mais de 24 horas e vai evoluindo em duas, três semanas, piora e depois melhora sozinho. Ou uma perda de força também numa perna ou num braço. Uma perda visual, chamado de neurite, que é uma inflamação do nervo óptico, onde o paciente começa a sentir uma perda visual, como se fosse um borramento no olho associado à dor ocular, com duração de duas, três semanas e melhora sozinho, tá? Tonturas, dificuldade pra fazer xixi, né? E coisas que começam de forma subaguda, em torno de 24 horas e vão evoluindo ao longo dos dias. Doutora, pra finalizar o nosso bate-papo, pra quem tá nos acompanhando, de repente, convive com essa doença ou tá com essa suspeita e quer saber um pouquinho mais, quais que são os tratamentos pra esclerose múltipla? Porque a gente conversava antes que isso foi mudando no decorrer dos anos, né? Isso, então o tratamento mudou muito, né? De cinco anos pra cá, nós tivemos uma evolução muito grande na área da neurologia, principalmente na área da neuroimunologia, em relação aos tratamentos. Então, atualmente, a gente tem tratamentos de alta eficácia, que são tratamentos endovenosos, tratamentos subcutâneos, muitas vezes em forma de comprimido, são imunobiológicos, imunossupressores, que vão controlar um pouco essas inflamações, dando mais qualidade de vida pro paciente, né? Quanto menos inflamação, menos sintomas neurológicos ele vai ter. Perfeito, doutora, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por todas as explicações, esclarecimentos. Então é isso, né, gente? Quando a gente fala em questão de saúde, os especialistas sempre comentam, né? A importância de estar atento à questão dos sintomas e, claro, buscar sempre esse atendimento médico o mais rápido possível. Sabrina, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Isabela. A gente traz sempre essas orientações, mas é como a Isabela falou no finalzinho, a consulta médica que começa a traçar de maneira mais precisa o caminho para mais qualidade de vida.